Arrancamos, não é? Pronto, então, boa tarde a todos mais uma vez e muito bem-vindos aqui ao nosso segundo encontro sobre esta questão da transcendência do ecrã. Como toda a gente sabe, hoje vamos ouvir o Sérgio Dias Branca falar, também todos o conhecem muito bem, dispensa apresentações, no entanto, de qualquer modo, relembrando que o Sérgio trabalha na Universidade de Coimbra, está ligado ao CEI, ao CEI 20, e talvez muitos, com certeza, ou todos sabem, lembram-se do seu trabalho como presidente da direção da AIM e também conhecem a sua investigação na área do cinema e nas implicações que através do cinema e da perspectiva ética e estética ele tem desenvolvido em inúmeras publicações, etc., nomeadamente no âmbito desta rede internacional, que foi até ideia dele, que ele coordena, que é o FID, não é? O Film and Interreligious Dialogue. E, portanto, que é um âmbito que tem tudo a ver com aquilo que estamos aqui a fazer também hoje e sobre o qual, de certeza, que o Sérgio tem contribuições muito válidas a trazer-nos. Por isso, hoje cabe-me o papel de fazer de anfitriã e, portanto, de agradecer a todos a presença e hoje particularmente também ao Sérgio, que nos irá, então, dirigir algumas palavras sob este mote, ler o mundo, proclamar o Evangelho e agora, lembra-me, e o Novo Testamento de Jesus Cristo segundo João como díptico. Portanto, a palavra ou o The Floor is Yours. Sérgio, muito obrigada e vamos ouvir-te com muito gosto. Obrigada. Obrigada, Rosário. Obrigada a toda a gente que está aqui a participar nesta sessão. Eu vou tentar ocupar os tais 30 minutos, não é? Nós tínhamos basicamente esse programa, não é? para cada sessão, ter os 30 minutos de apresentação e depois deixarmos pelo menos 30 minutos para discussão. E eu tenho uma pequena apresentação porque vou mostrar alguns clipes e tenho algumas citações também para vos mostrar e, portanto, vou tentar partilhar aqui o ecrã. Conseguem ver? Eu consigo ver, mas... Sim, sim, está, agora sim, muito bem, sim. Bom, então, como é evidente, é evidente, mas não foi tão evidente na primeira sessão porque a primeira sessão, como vocês perceberam, foi baseada num trabalho que já existia e que o Paulo Cunha e o Daniel Rivas estão a desenvolver neste momento e eu penso que na maior parte dos outros casos não é isso que acontece, não é? Nós estamos a escrever de raiz e, portanto, estas sessões são sessões essencialmente de trabalho em que nós estamos a mostrar um trabalho que ainda está em curso e é nessa perspectiva que eu estou aqui hoje também para vos ouvir também, para ver comentar as sugestões e vou tentar apresentar aquilo que eu já fiz até agora. Então, este é um trabalho que analisa dois filmes lançados no mesmo ano, 2013, o Eagora Lembra-me de Joaquim Pinto e o Testamento de Jesus Cristo segundo João, de Joaquim Pinto e Nuno Lionel. O primeiro filme talvez seja mais conhecido, foi um filme que foi mostrado e premiado em diversos festivais de cinema. No Festival de Locarno ganhou, foi galardoado com o prémio FIPRESCHI, portanto o prémio da Federação Internacional de Críticos de Cinema e um prémio especial do Júri. No DOC Lisboa ganhou o grande prémio Cidade de Lisboa para a longa metragem da competição internacional. No Festival Internacional Documental de Buenos Aires ganhou a competição internacional. Foi distinguido também noutros festivais, em Valdivia, no Chile, em Bilbao, em Espanha, Montreal, no Canadá. Nos prémios SOFIA da Academia Portuguesa de Cinema foi reconhecido como o melhor documentário. O Eagora Lembra-me, é um documentário no qual Joaquim Pinto faz a crónica do seu cotidiano durante um ano como portador do VIH e do vírus da hepatite C, há mais de duas décadas, num período em que ele se submeteu a vários ensaios clínicos com drogas que ainda não estavam aprovadas e que também, enfim, provocavam alterações da mente. É um filme de viagem, que eu não sei se vocês viram. Eu vou mostrar dois certos do filme. É um filme de viagem em constante trânsito, mas que é também percorrido com um tom muito sereno nos comentários que nós vamos ouvindo de Pinto, sobre o tempo, a memória, a arte, a natureza, as epidemias, e também o amor absoluto, que no filme é associado ao Evangelho e à vida que ele partilha com o Nuno Lionel. O Eagora Lembra-me é assinado apenas pelo Joaquim Pinto, embora o genérico indique que a imagem, o som e a montagem é a dos dois. O texto e a voz que nós ouvimos no filme é do primeiro, é do Joaquim Pinto, mas o filme como um todo é claramente o resultado da colaboração próxima entre os dois. O outro filme, O Novo Testamento de Jesus Cristo segundo João. Este é o título original e eu vou usar este título porque também é o título que está no DVD. e que está no filme. Embora o filme por vezes seja conhecido como O Novo Testamento de Jesus Cristo segundo João, mas eu vou manter o título original. Portanto, este filme é um filme em que a autoria da dupla, portanto, do Joaquim Pinto e do Nuno Lionel é assumida. Trata-se de um filme mais experimental, que teve uma curta carreira em alguns festivais de cinema, como o Indi Lisboa. Não chegou a ter estreia comercial, saiu em DVD em 2014 e eu agradeço ao Joaquim Pinto ter-me dado acesso ao DVD, porque também não é fácil. Eu tinha-me cruzado com o Joaquim Pinto numa conferência sobre cinema e religião nos Estados Unidos, onde ele foi precisamente convidado a falar sobre o E Agora Lembra-me. Portanto, o filme passou no contexto da conferência e depois houve uma conversa entre ele e uma professora do Departamento de Religião da Universidade de Syracuse, onde a conferência decorreu. E nesse contexto eu falei bastante com ele e, portanto, já tínhamos alguma ligação e isso permitiu depois que eu lhe pedisse o DVD deste filme. Como eu disse, é difícil de encontrar, não é fácil. Eu penso que saíram até muito poucas cópias em DVD do filme. Este segundo filme, O Novo Testamento de Jesus Cristo segundo João, é um registro da leitura integral do Evangelho segundo João, a partir da tradução da Vulgata Latina por António Pereira de Figueiredo, que tem o título que o filme também assume. Foi uma leitura feita pelo Luís Miguel Sintra durante um dia inteiro, que o filme regista. O Luís Miguel Sintra leu o texto bíblico ao ar livre, no campo, mais especificamente junto à casa dos dois cineastas, na aldeia da Columbeira, no Bom Barral, distrito de Leiria, que é uma habitação que também aparece várias vezes ao longo do E Agora Lembra-me. Em alguns momentos do filme, nós vemos o Luís Miguel Sintra a ler, mas na maior parte dos 129 minutos do filme, aquilo que o filme faz é sobrepor a palavra lida, portanto as modulações da voz do ator, a diversos planos, alguns mais abertos, outros mais fechados, da paisagem, procurando relações entre a cadência do texto e os ritmos da natureza. Portanto, a análise que eu pretendo desenvolver parte, como o título indica, do conceito de díptico, entendendo este conceito, neste caso, como uma obra que se desdobra em dois, ou uma obra redobrada, se quiser, ou seja, dois que são um, ou podem ser vistos como um. O díptico é uma palavra composta de raiz latina, que junta duas palavras, di, dois, e psique, dobra. Na história da arte, designa normalmente objetos artísticos que são compostos, normalmente por duas placas, que são ligadas entre si, através de uma dobradiça. E, na verdade, estes artefactos, com esta forma, foram muito populares no mundo antigo, para preservar notas, medir o tempo. E, no caso destes dois filmes, nós podemos perguntar onde é que está este elemento de dobra, de junção entre os dois filmes. E, a título introdutório, podemos apontar para a sequência, agora vou mostrar já o primeiro excerto. Podemos apontar para a sequência de, e agora lembra-me, que documenta de passagem a filmagem do Novo Testamento de Jesus Cristo, segundo João. Vou mostrar. Gravamos e filmamos o Evangelho de João. Esse texto é um livro dos homens e dá a palavra à mulher. Um convite ao reconhecimento do amor absoluto, que torna as leis exteriores supérfluas. Portanto, como vocês viram, é uma sequência de quatro imagens fixas, como se fossem fotografias de rodagem. Acompanhadas pelo comentário de Joaquim Pinto. E o comentário começa sobre aquele plano que foca seletivamente uma cruz de pedra na paisagem, que, aliás, é um elemento que também aparece muito no outro filme. E esse é o plano antes das imagens fixas, ligando o Evangelho à cruz. E ele diz, gravamos e filmamos o Evangelho de João, esse texto que recusa o julgamento dos homens e dá a palavra à mulher, um convite ao amor absoluto, que torna as leis exteriores supérfluas. E quando nós vemos o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, o Novo Testamento de Jesus Cristo segundo João, desculpa, reconhecemos este cenário, que aparece nas imagens fixas, que é o mosquiteiro pendurado no alpendre da casa, dentro do qual o autor, o Luís Miguel Sintra, lê para dois microfones, de frente para a paisagem que o filme vai mostrando. Vou-vos mostrar agora um sucesso um bocadinho mais longo do outro filme. E depois disto andava Jesus por Galileia, porque não queria andar por Judeia, visto que os judeus o queriam matar. Estava, porém, a chegar à festa dos judeus, chamada dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém que deseja ser conhecido em público obra-cosa alguma em segredo. Já que fazes estas coisas, descobre-te ao mundo. Porque nem ainda seus irmãos queriam nele. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre estará pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porque eu dou testemunho dele, que são más as suas obras. Vós, outros, subi a esta festa, que eu, todavia, não vou a esta festa, porque não é ainda cumprido o meu tempo. Tendo dito isto, deixou-se ficar ele mesmo em Galileia. Mas quando seus irmãos já tinham subido, então subiu ele também à festa, não descobertamente, mas como em segredo. Buscavam-no, pois, os judeus no dia da festa e diziam, onde está ele? E era a grande murmuração que dele havia no povo, porque uns diziam, ele é bom. Outros, porém, diziam, não é, antes engana o povo. Ninguém, contudo, ousava falar dele em público, por medo dos judeus. Ora, estando já os dias da festa no meio, entrou Jesus no templo e pôs-se a ensinar. E admiravam-se os judeus, dizendo, como sabe as letras, se não nas tendo estudado? Respondeu-lhe Jesus e disse, A minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Se algum quiser fazer a vontade de Deus, reconhecerá se a minha doutrina vem dele, ou se eu falo de mim mesmo. O que fala de si mesmo, o busca a própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não é assim que Moisés vos deu a lei e, contudo, nenhum de vós cumpre com a lei. Por que me procurais vós matar? Respondeu o povo e disse, Tu estás possesso do demónio. Quem é que procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes, Eu fiz uma só obra e todos vós estáis por isso maravilhados. Vós, contudo, porque Moisés vos ordenou a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas, no sábado mesmo circuncidais um homem. Se por não se violar a lei de Moisés recebe um homem a circuncisão em dia de sábado, por que vos indignais vós de que eu, em dia de sábado, curasse a todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Então alguns de Jerusalém diziam, Não é este a quem procuram matar? E contudo ele está falando em público e não lhe dizem coisa alguma. Será que tenham verdadeiramente reconhecido os senadores que este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este é. E do Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele seja. E Jesus levantava a voz no templo, ensinando-lhe dizendo, Vós outros não só me conheceis, mas sabeis de onde eu sou. E eu não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro que me enviou a quem vós não conheceis. Eu sou quem o conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, os judeus prendê-lo, mas ninguém lhe lançou as mãos, porque não era ainda chegada a sua hora. E muitos do povo creram nele, e diziam, Quando vier o Cristo, fará ele mais prodígios que os que este faz? Ouviram os fariseus este murmurinho que dele fazia ao povo, e os príncipes, os sacerdotes e os fariseus enviaram quadrilheiros para o prenderem. Mas Jesus lhes disse, Ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, nem vós podeis vir onde eu estou. Disseram logo entre si os judeus, Para onde é que irá este que o não possamos achar? Será caso que vá para os que se acham dispersos entre as nações e para instruir os gentios? O que quer dizer esta palavra que ele nos disse? Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou não me podereis vós ir. E no último dia da festa, que era o mais soleno, estava ali Jesus posto em pé e levantava a voz, dizendo, Se algum tem sede, venha a mim e beba. O que crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre correrão rios d'água viva. Isto, porém, dizia ele, falando do Espírito que haviam de receber os que crescem nele, porque ainda o Espírito não fora dado por não ter sido ainda glorificado Jesus. Entretanto, alguns daquele povo, tendo ouvido suas palavras, diziam, Este seguramente é profeta. Outros diziam, Este é o Cristo. Porém, diziam alguns, Pois quê? De Galileia é que há de vir o Cristo. Não diz a Escritura que o Cristo há de vir da geração de David e da vilota de Belém, onde assistia David, assim que havia esta dissenção entre o povo acerca dele. E alguns deles o queriam prender, mas nenhum lançou as mãos sobre ele. Voltaram, pois, os quadrilheiros para os príncipes dos sacerdotes e fariseus e eles lhes perguntaram, Por que não trouxestes vós preso? Responderam os quadrilheiros, Nunca homem algum falou como este homem. Replicaram-lhes então os fariseus, Dar-se-á caso que sejais vós também dos enganados? Desculpem-se, não era para mostrar já. Pronto, então. Partindo desta base, eu proponho duas linhas de análise, apoiadas nas duas ações que aparecem no título desta sessão. Ler e proclamar, ou melhor, ler o mundo e proclamar o Evangelho. O desenvolvimento da análise foi impondo, a pouco e pouco, a relevância da obra de Simone Veil, em particular o livro Espera de Deus, para este trabalho, que era algo que eu não tinha pensado inicialmente, mas foi acontecendo, à medida que eu fui pensando sobre os dois filmes. Os textos de Veil não são, aliás, estranhos ao universo cinematográfico de Joaquim Pinto e Nuno Lionel. E deixo-vos só alguns exemplos. A folha de sala preparada para a exibição do filme Rabo de Peixe, que é um filme deles de 2003, na Filmoteca Metropolitana de Buenos Aires, cita uma passagem do livro de Simone Veil, a reflexões sobre as causas da liberdade e da opressão social, sobre o grau de liberdade dos pescadores em comparação com os operários. O mais recente filme da dupla, que está aí agora nas salas, pelo menos em Lisboa, o triptico Pathos, Etos, Logos, que é do ano passado, que é um filme que se passa em 2017, 2028 e 2037, e que conta a história de três mulheres de gerações e origens diferentes, utiliza também textos da filósofa francesa. E a propósito deste último filme, questionado sobre o facto de a fé cristã atravessar, e cito, os 641 minutos de uma ponta à outra, é um filme bastante longo, são na verdade três filmes. Portanto, questionado sobre este facto da fé cristã atravessar o filme, quer pela citação, quer pela alusão, quer pelo uso aforístico, Joaquim Pinto e Nuno Lionel dizem numa entrevista, e era esta semana que vai ser. Estamos em 2021. 2021, depois de Cristo. Continuamos a referir-nos a um marco, a um acontecimento histórico que veio irremediavelmente dividir o tempo entre um antes e um depois. Um relâmpago, uma clivagem, um corte epistemológico que veio dar um novo sentido à capacidade de intervenção do homem na história. Tendemos a esquecer essa evidência. Patos, etos, logos, é uma tentativa de recentrar a nossa atenção. Cristo é a presença que atravessa todo o filme. Isto é uma entrevista de Francisco Ferreira para o Expresso. Bom, então, Leir o Mundo. Eu vou-vos mostrar uma sequência do E agora, lembra-me? Só para começar também a discussão aqui nesta parte. Uma sequência mais... Eu sou um relâmpago, Mas eu conheço essas pessoas que são LGBT, eu respeito eles, o que eles são. E eu acredito que eles vão para a vida. Como outros, eles vão para a vida. Se não acredita, é outra coisa. Mas se eles são os periódicos, não sejam os periódicos. Eu conheço que as pessoas estão sendo descanso, eles não vão para a igreja, porque eles estão sendo abuso. As I've found today, people are abusing them. Please don't be discouraged. God created you, God is on your side, and God, this is the gospel I'm preaching. God created you, God is on your side. Those are fighting words in a certain sense. There are minutes of courage. Courage for a man like the one who was worried by the strength that day, last Friday. Vamos. 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 Unex 투as. Um. Obrigado. 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 Esta sequência mostra a presença de Cristo de uma forma direta e a centralidade da fé cristã e do Cristo crucificado como companheiro do sofrimento é algo que é notório ao longo do filme, mas aqui aparece uma forma direta. Neste sentido, e sublinhando a estrutura em díptico, que me interessa aqui explorar, e agora, lembra-me, pode ser visto como uma leitura das vivências de Joaquim Pinto e Nuno Lionel na sua casa e no mundo, já que a casa, como nós vimos até por este certo, é atravessada pelo mundo exterior, por onde eles circulam, tendo como base precisamente o Evangelho. O Evangelho aqui entendido não como um dos quatro Evangelhos do Novo Testamento, mas como o conjunto dos ensinamentos de Jesus Cristo. Eu disse as vivências de Joaquim Pinto e Nuno Lionel porque se as palavras são de Joaquim Pinto, a Câmara é, em muitos momentos, aliás como esta sequência também demonstra, de Nuno Lionel, filmando o companheiro ou então filmando-se a si próprio, como acontece aqui também. A leitura do mundo que é proposta no filme é, portanto, suportada por uma forma de atenção que toma como método e que nós encontramos nas reflexões de Simone Weil sobre o amor de Deus. E cito. A atenção consiste em suspender o pensamento, em deixá-lo disponível, vazio e permeável ao objeto, mantendo em nós mesmos próximos do pensamento, mas a um nível inferior e sem contacto com ele, os diversos conhecimentos adquiridos que fomos forçados a utilizar. O pensamento deve ser, para com todos os pensamentos particulares e já formados, como um homem que, sobre uma montanha, a olhar em frente, percebe, debaixo de si, mas sem as mirar, muitas florestas e planícies. E, sobretudo, o pensamento deve estar vazio, à espera, sem nada procurar, mas pronto a receber, na sua verdade nua, o objeto que o vai penetrar. Portanto, para Simone Weil, a atenção não é um ato de vontade, não é um esforço muscular, ela fala muito sobre isso, por causa da questão da educação e da experiência que ela teve como professora, mas também não é uma qualidade inata ou algo que acontece sem o nosso conhecimento. A atenção pressupõe um trabalho, envolve um esforço, talvez maior do que qualquer outro, mas trata-se, segundo ela, de um esforço negativo. Para contemplar com atenção uma pintura, escutar um trecho musical, analisar um filme ou, com mais razão, rezar a Deus, é necessário esvaziar a mente de preocupações, pensamentos e desejos pessoais. A atenção é a espera, e tal como a espera, pressupõe a supressão de qualquer outra ocupação e qualquer outra finalidade, para que a pessoa, como um todo, permaneça focada naquilo que acontece. Para prestar atenção, portanto, é preciso o trabalho e o esforço com o qual se silenciam a vontade e o eu, para que possam estar à disposição para o acolhimento e o preenchimento por outras coisas, neste caso, Deus. Agora, repare-se na sintonia entre este caminho e o método do filme, a sua aproximação à realidade. Não só a observação de detalhes que podem passar despercebidos ou serem engolidos na voragem dos afazeres diários, mas também no esvaziamento da narração de Joaquim Pinto. que começa assim, portanto, a narração dele começa no filme da seguinte maneira, aliás, no fim de um longo plano de uma lesma a atravessar umas ervas espesinhadas, diz ele, estas são as primeiras palavras do filme. O meu nome é Joaquim. A minha vida não tem nada de particular. Vivo com o Nuno, somos casados, juntos, damos a volta ao mundo. Fim de citação. Tanto nos escritos de Veil como no filme, o olhar atento de alguém depende do modo como se esvazia e se coloca num modo de espera, tornando-se na substância do amor a Deus, mas também do amor ao próximo. Ou seja, isto é algo que vem dos escritos de Simão de Veil, não é? Esta equivalência entre o amor a Deus e o amor ao próximo e a sua relação ao nível da atenção. Ou seja, o amor a Deus e o amor ao próximo só podem ser materializados através deste olhar atento. Em relação ao outro, a outra linha de análise, proclamar o Evangelho, no filme O Novo Testamento de Jesus Cristo segundo João, a palavra, como é evidente e vocês assistiram àquele excerto há pouco, tem outra solenidade, mas um dos traços comuns entre os dois filmes é a importância que a palavra tem. As convicções que a sua articulação e a sua proclamação revelam. O filme, este segundo filme, respeita a sacralidade do texto. O Evangelho segundo João, que é o mais teológico dos quatro, e é o único que é não sinóptico, agora não vou entrar muito por aqui, não é? Mas presumo que a maior parte das pessoas saibam, não é? Portanto, os Evangelhos sinópticos são Mateus, Marcos e Lucas, têm a mesma estrutura, não é? Se nós os colocarmos lado a lado, têm exatamente a mesma estrutura. O Evangelho segundo João não tem. E é um Evangelho mais teológico do que os outros. Portanto, dizia, o Evangelho segundo João não é simplesmente lido, mas proclamado. Isto quer dizer que Luís Miguel Sintra assume que está a participar de uma espécie de liturgia da palavra, em que a palavra de Deus é proclamada. Ou seja, que Deus fala através da voz do leitor. Neste caso, através da voz dele. A proclamação do Evangelho assemelha-se a uma oração, e quanto mais se assemelhar a uma oração, mais audível será Deus. Simão de Vale chama a atenção para a ligação inseparável entre a atenção e a oração, na qual a atenção é uma condição necessária para a oração. Aqui uma citação do livro, mais uma vez. A oração é feita de atenção, é o orientar para Deus toda a atenção de que a alma é capaz. Da qualidade da atenção depende muito a qualidade da oração. O calor do coração não pode suprimi-la. Só a parte mais elevada da atenção entra em contacto com Deus, quando a oração é suficientemente intensa e pura para que um tal contacto se estabeleça. A atenção expressa-se, portanto, na espessura e profundidade que o texto bíblico ganha na voz de Luís Miguel Sintra, mas igualmente na interação entre palavra e imagem. Depois dos primeiros versículos, que corresponde ao prólogo, ao testemunho de João Batista, ao batismo de Jesus e àquela passagem sobre os primeiros discípulos, depois destes versículos, conjugados com algumas imagens da paisagem e do terreno da casa, o filme mantém o ecrã negro durante quase 32 minutos, a partir do relato do episódio das bodas de Caná, que é o primeiro sinal da divindade de Jesus. Eu vou-vos mostrar um bocadinho só dessa parte. Também lhe disse, Na verdade, na verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E dali a três dias se celebraram as bodas em Caná de Galileia e achava-se lá a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o noivado. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm vinho. E Jesus lhe respondeu, Mulher, que me vai a mim e a ti nisso, ainda não é chegada a minha hora. Disse a mãe de Jesus aos que serviam, Fazei tudo o que ele vos disser. Ora estavam ali postas seis talhas de pedra para servirem às purificações de que usavam os judeus, que cada uma levavam doze ou três almudes. Disse-lhes Jesus, Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até cima. Então lhes disse Jesus, Tirai agora e levai ao arquitriclino. E eles lhe levaram. E o que governava a mesa, tanto que provou a água que se fizera vinho, como não sabia de onde lhe viera, ainda que o sabiam os serventes, porque eram os que tinham tirado a água, chamou ao noivo o tal arquitriclino. E disse-lhe, Todo homem põe primeiro o bom vinho. E quando já os convidados têm bebido bem, então lhes apresentam o inferior. Tu, ao contrário, tiveste o bom vinho guardado até agora. Por este milagre deu Jesus princípio aos seus em Caná de Galileia. E assim fez que se conhecesse a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disto vieram para Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos. Mas não se demoraram ali muitos dias. Porque como estava a chegar a Páscoa dos judeus, foi logo Jesus para Jerusalém. E achou no templo a muitos vendendo bois e ovelhas e pombas e os cambiadores lá sentados. E tendo feito de cordas um como azurrague, os lançou fora a todos do templo, também as ovelhas e os bois, e arrojou por terra o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E para os que vendiam as pombas, disse-se, Tirai daqui isto e não façais da casa de meu pai casa de negociação. Portanto, estes são os primeiros minutos do ecrã a negro. Como eu disse, são 32 minutos. É bastante longo no filme. E este negro da imagem, este apagamento da imagem, é, na verdade, a instauração de um silêncio visual que potencia a imersão na palavra. E esta intenção é explicitada no texto da apresentação do filme escrito pelos cineastas. O que aparece aqui? O primeiro capítulo é acompanhado, dizem eles, o primeiro capítulo é acompanhado por imagens do local, seguindo-se um bloco em que somos imersos no grão da voz de Luís Miguel. A partir daí, essa voz materializa-se na expressão, no gesto, na presença, no ritmo, na respiração, na pulsão do corpo do ator, que se transforma em veículo da materialização do texto. Claro que aqui o que interessa mais é aquela primeira frase, pelo menos para esta análise que eu estou agora a fazer. Sobre o silêncio necessário para ouvir a palavra de Deus, também nos fala Simone Weil. O silêncio é um fundo sobre o qual é inscrito o drama da paixão de Cristo nas suas relações com Deus. Relação de distância, separação, mas também fusão e harmonia. Então diz ela, esta distância infinita entre Deus e Deus, dilaceração suprema, dor de que nenhuma outra se aproxima, maravilha do amor é a crucificação. Nada pode estar mais longe de Deus do que aquilo que foi feito de maldição. Esta dilaceração, por cima da qual o amor supremo estende o vínculo da suprema união, ressoa perpetuamente através do universo, no fundo do silêncio, como duas notas separadas e fundidas, como uma harmonia pura e lancinante. É essa a palavra de Deus. A criação inteira não é mais do que a sua vibração. Este texto, eu li este texto e pensei assim, isto parece que foi escrito para falar sobre o filme do Joaquim Pinto e do Nuno Leonell. Então, esta distância infinita entre Deus e Deus é o intervalo intransponível entre Deus como nos aparece, como aparece aos seres humanos, e Deus como é. Ou seja, entre a revelação de Deus na história da humanidade e o ser de Deus. Então, deixem-me só concluir, enfim, isto é um trabalho que ainda está em curso, como eu disse, mas penso que estes filmes podem ser entendidos cada um à sua maneira. Eu diria que o E Agora Lembra-me é um filme de testemunho e o Novo Testamento de Jesus Cristo segundo João é um filme oração, isto tem a ver com aquela análise que eu fui desenvolvendo, mas penso que podem ser, a maneira de cada filme pode ser descrita desta forma muito sintética, mas cada um deles pode ser entendido em conjunto, como um único projeto de leitura dos finais dos tempos no mundo e da proclamação da mensagem de Jesus. Durante o ciclo de um ano, no caso do E Agora Lembra-me, ou durante o ciclo de um dia, no caso do segundo filme, do Novo Testamento de Jesus Cristo segundo João. Um projeto em que cada peça é complementar da outra, isto é, só a análise de uma delas à luz da outra permite desenvolver a riqueza dos significados que são construídos a partir deste vínculo ideológico entre a palavra e a imagem. e disso. Obrigado pela vossa atenção. Sérgio, muitíssimo obrigada. Como sempre, bastante desafiante e profundo a tua forma de expor e acho que há aqui muito que podemos, que nos pode ajudar a pensar, a levantar questões, a refletir por outras vias ou pelas mesmas aprofundando-as, portanto, não sei se há assim alguém aqui que já esteja com alguma pergunta na ponta da língua e que queira intervir já, senão eu tenho aqui assim uma pergunta e um breve comentário e uma pergunta. Enquanto aquecem os motores, então se calhar eu avanço. Primeiro, como pergunta, uma pergunta simples, quase um bocadinho básica, mas se achas, Sérgio, que há ali, naquele primeiro, não, a certa altura da primeira parte em que estavas, da primeira parte da tua apresentação, ou seja, das imagens que vimos, há aquele momento que se passa do crucifixo para o próprio ator, não é? Barra realizador e que tem ele próprio uma aparência crística, digamos assim, não é? Ou seja, se achas que o que é que me podes dizer ou o que é que nos podes dizer um bocadinho melhor sobre uma eventual identificação ou não, se isso é propositado e se é, o que é que te parece, que significado te parece ter? Essa seria a minha pergunta. Por outro lado, um comentário que achei muito impressionante, aquela parte, aquele excerto em que aparece a própria data, não é? 2021, depois de Cristo. Portanto, esta maneira de tratar o cristianismo como a partir de uma data, ou seja, a partir de um facto, não é? De um facto histórico. Portanto, qualquer coisa que tem localização espaciotemporal, não é? Que não é meramente inefável ou espiritual, mas que tem uma… que pode ser precisado no concreto, não é? E isso fez-me pensar que também no cruzamento que fazes com os textos da Simone Weil, que fez-me pensar, e é uma reflexão minha, mas que acaba por também ser uma pergunta, que é, se não achas que também há aqui uma certa maneira de ver esse facto como acontecimento, ou seja, esta espera é uma espera de que alguma coisa aconteça, não é? Agora tenho na cabeça também os filmes do Berresson, em que ele tem um bocado essa ideia de que é preciso provocar o inesperado esperal, não é? Diz o Berresson a certa altura. Portanto, a ideia de que se espera qualquer coisa que irá acontecer e que não é totalmente dominável por nós, ou seja, que aliás, já o Boécio dizia, falava de inopinatum eventum, não é? O evento é inesperado, portanto, o acontecimento de qualquer evento tem em si mesmo sempre uma dimensão de inesperado, não é? E esse inesperado pode ser muito desafiante porque até nos pode trazer aquela coisa que nós, não só nós esperávamos como até não era o que nós queríamos, não é? Quer dizer, podemos ouvir qualquer coisa para lá daquilo que queremos ouvir ou então mais profundo dentro daquilo que queríamos ouvir. Depende, não é? Mas quer dizer, traz, pode trazer uma novidade, pode trazer uma perplexidade, seguramente traz sempre alguma surpresa, parece-me, não é? Qualquer verdadeiro acontecimento. Mas pronto, esta é uma segunda reflexão barra pergunta, a primeira é uma pergunta mais direta. Obrigado, Rosário. Então, pronto, em relação à primeira questão, eu tinha falado nos comentários que fiz ao modo como Cristo crucificado aparece particularmente nessa sequência como uma espécie de companheiro do sofrimento das pessoas e em particular deles os dois. E, portanto, parece-me que o filme faz esse paralelo a nível visual, como tu disseste, mas também muito a este nível, não é? Portanto, eles olham para Cristo crucificado e veem-se a eles. e isto é algo que aconteceu muito ao longo da história, não é? Com várias pessoas que se sentiram de alguma forma oprimidas, postas de lado, que passaram por dificuldades, por sofrimento. A própria Simão Novello tem um capítulo no livro muito interessante que eu não desenvolvi, obviamente, houve muita coisa que eu tive que cortar. Sobre a questão da infelicidade. não propriamente do sofrimento, mas ela chama-lhe infelicidade e a sua relação com a fé cristã. Eu penso que valia a pena também pegar nisso. É notório nessa sequência esse paralelo, não é? Entre o Cristo crucificado e a figura crística do Nuno Lionel. Noutras partes do filme esse paralelo não aparece tanto, até porque esse paralelo também é muito feito aqui pela montagem. pelo facto de ele estar a olhar para a figura. Mas sim, há essa ligação. E eu acho que é muito a partir desta ideia do Cristo crucificado como companheiro do sofrimento. Depois, na relação à segunda questão, eu ainda não vi este filme novo, não sei se alguém viu. Eu vinha com a esperança de que alguém tivesse visto o filme. imagino que o Daniel Riba já tenha visto ou assim, alguém que acompanha o cinema português de outra maneira. Mas eu ainda não vi, o filme já passou duas vezes em Coimbra, mas eu não tive oportunidade. É evidente que é um filme difícil de ver, não é? Porque são 641 minutos, não é? Portanto, é preciso programar a nossa vida para nós conseguiremos ver um filme daqueles. de qualquer modo tenho pena de não ter visto, mas esta questão da data e o modo como eles colocam as coisas é de facto muito interessante e eu, mais uma vez, acabo por ligar isto à Simone Veil, não é? Porque a Simone Veil é muito representativa de alguém que tem uma ligação à fé cristã em que há uma postura mística, que aliás apareceu muito nas citações que eu utilizei, mas também uma abordagem que é firmemente ligada ao concreto da história, não é? Que nós podemos basicamente tentar reconciliar a partir daquilo que são os escritos religiosos dela e os escritos políticos, não é? De que forma é que essas duas facetas da obra da Simone Veil se conjugam, não é? Eu acho que se conjugam bem e conjugam-se bem também nesta leitura que nós podemos fazer destes filmes, mais até no E Agora Lembra-me, não é? Porque há toda uma questão sobre as sociedades, sobre até esta questão dos tratamentos, não é? Das pessoas que vivem com o VIH e o acesso a esses tratamentos, depois aquilo que estava a acontecer também socialmente em Portugal, não é? Portanto, tudo isso está, portanto, as convulsões sociais dessa altura, não é? Que todos nós vivemos, tudo isso está no filme e está no filme não como se fosse uma coisa, uma espécie de nota de rodapé, uma coisa que estivesse a mais, mas como algo que faz parte daquilo que é o discurso que o filme constrói. E eu, parece-me que há uma proximidade muito grande entre isso e aquilo que a Simone Veil faz, mais uma vez, não é? Portanto, daí esta questão da data ser muito importante. Este filme novo pelos vistos que conta estas três histórias também tem datas muito concretas, também são histórias muito concretas que eles querem contar e, portanto, acho que esta dupla dimensão, não é? A dimensão mística e a dimensão do concreto da história é tão importante para a Simone Veil como para eles próprios. Acho que essa citação da entrevista tem muito a ver com isso. Obrigada. Mais alguém? Olá, eu muito brevemente se ainda tiver uns dois ou três minutinhos. Claro, claro. Interessa-me muito esta relação que o Sérgio abordou. Primeiro de tudo, muito obrigada pela apresentação e pelos belíssimos trechos e textos que trazeste. São, sobretudo, também muito inspiradores e profundos. E, de facto, eu estou absolutamente de acordo com esse enfoque que tu também estás a trabalhar da relação entre a palavra e a contemplação no silêncio. Portanto, há um silêncio da imagem, há um silêncio da palavra. Também aqui, no fundo, há esses dois silêncios que me parecem muito interessantes. sobretudo, aquele primeiro texto, aquele primeiro trecho que tu trouxe deste ano de Simone Weil, que fala precisamente da incapacidade do pensamento, do pensamento só por si. Portanto, aqui há um certo logos, o pensamento como logos a atingir as camadas mais profundas da espiritualidade. No fundo, eu acho que é isso que ela estará a referir-se, não é? Quando fala da floresta, da paisagem, não fico sei o que só li assim de repente, mas parece-me essa ideia. Portanto, há sim aqui esta tensão por um lado entre uma abertura que é mais do coração, se quiseres, portanto, da perceção, quase como se fosse uma coisa contemplativa, verdadeiramente, tu falaste disso. Portanto, uma abertura contemplativa e observativa ao mundo em que se faz uma expressão de suspensão do logos, ou seja, da compreensão para estar receptivo ao mundo. Aliás, falaste também desse trecho da lagarta, não é? da lesma, que eu não vi, mas que passa, não é? No fundo, é esse. E por outro lado, também um grande enfoque paradoxalmente na própria palavra, no logos. O princípio era o verbo e o verbo era Deus, estava mal lembrado no início da reação de São João, não é? Precisamente. Portanto, essa tensão entre essa suspensão do logos e a necessidade do próprio logos como momento de revelação. Parece-me uma questão muito interessante e gostava também de te ouvir, no fundo, isto não é uma pergunta, é mais uma questão que me interessa também muito particularmente e que também gostava de te ouvir um bocadinho falar sobre isso também com base nas conclusões que podes já avançar ou que tiraste ou nas reflexões que fizeste a partir destes dois filmes que de facto acho pelo que vi que tacam nessa no âmbito da questão. Obrigado, Patrícia. Eu não mostrei esse plano da lesma, é o primeiro plano do filme, não é? A lesma atravessa o ecrã e muito lentamente, obviamente, como as lesmas fazem, mas logo isso imprime um ritmo muito diferente ao filme, não é? Portanto, as pessoas percebem logo a partida que o filme vai ter essa dimensão contemplativa e depois, como eu disse, ainda no mesmo plano aparece, surge a voz do Joaquim Pinto. Não é por acaso, aliás, como tu disseste também, parece-me que não é por acaso que eles escolheram este evangelho para ser lido não só por aquelas questões que o Joaquim Pinto refere, não é? A importância que as mulheres têm neste evangelho, por exemplo, enfim, são coisas que ele refere naquele trecho que eu vos mostrei também, mas também esta questão da centralidade do verbo, não é? Portanto, o início do texto, não é? Que diz no princípio havia o verbo, o verbo estava em Deus e que são as primeiras palavras que nós ouvimos no segundo filme, no Novo Testamento de Jesus Cristo, segundo João. e portanto, eu acho que ainda tenho muito que trabalhar esta questão da palavra e da imagem, na verdade, por exemplo, e se calhar, até tendo em conta o interesse que a Patrícia tem no cinema experimental, estará a pensar nisto, esta ideia de dar importância à palavra e colocar o ecrã negro também não é uma novidade deste filme, não é? Portanto, aparece em vários filmes, incluindo, por exemplo, nos filmes Amagric de Turraz e, portanto, talvez valesse a pena perceber de que maneira é que o filme utiliza esta forma em comparação com outros filmes, por exemplo. Há um texto que eu não referi, obviamente, como eu disse, houve muita coisa que eu deixei de parte, mas há um texto muito interessante do Edgar Reitz, o Alexander Klug e da Miriam Hansen e mais uma pessoa que eu não me lembro agora o nome, que é precisamente sobre a palavra e o cinema e que me parece que é um texto que, enfim, utilizando vários exemplos de vários filmes, também pode abrir portas para nós percebermos como é que este filme em particular depois utiliza estes dois elementos, a palavra e a imagem. Mas é também uma referência teórica que eu tenho nesta análise, mas que eu não cheguei a referir. Eu sempre entrei-me mais na Simone Veil. Mas há outras referências. Como é que se chama esse texto? Desculpe. A versão que eu tenho é em inglês. Chama-se Word and Film. Então, saiu em 1988. Publicado na revista October. Mas é um texto bastante longo que faz assim uma espécie de panorama do modo como a palavra e a imagem é utilizada ou foi utilizada no cinema na sua interação, como é que estes dois elementos interagem entre si. e eu penso que ainda tenho muito que trabalhar nesse domínio, até porque, como vocês perceberam, há várias relações que este segundo filme estabelece entre a palavra e a imagem. Eu salientei algumas, nomeadamente esta questão do ecrã negro, mas há vários momentos em que o foco muda, por exemplo, para a leitura propriamente dita do Luís Miguel Sintra, há momentos em que nós vemos mais imagens da natureza, outros momentos em que há uma espécie de tentativa de, a partir de elementos naturais ou construídos, tentar representar um pouco aquilo que o texto diz, isso é muito notório no fim, quando há o enterro do corpo de Jesus e começam a aparecer uma espécie de túneis, uma espécie de espaço que é quase um sarcófago e, portanto, há vários modos como o filme utiliza a imagem, eu não tive tempo obviamente para desenvolver isto, mas era preciso agora, parece-me, olhar para o texto e perceber porque é que o filme faz isso, não é? Porque é que em determinadas passagens do texto esta modalidade de ligação entre a imagem e o texto muda. É isso. Eu falei um bocadinho sobre isso, sobre a questão do ecrã negro, não é? Que o ecrã negro entra nas bodas de caná e tenta explicar mais ou menos porque é que isso acontece, não é? E porque é que aquela primeira parte do texto é diferente daqueles primeiros, do primeiro sinal que é as bodas de caná e, portanto, há ali uma espécie de intervalo no texto que o filme utiliza para introduzir o ecrã negro e, portanto, valia a pena agora olhar, eu tenho uma série de notas, valia a pena olhar para o filme e perceber como é que a imagem vai mudando também em função da leitura do texto. Não sei se respondi à Patrícia, tenta desenvolver um bocadinho. Não respondeste completamente, a questão é vasta e eu acho que é muito interessante e vale a pena ser explorada mas sim, completamente. então, não sei se... Eu se quero só fazer aqui uma... Agradecer ao Sérgio a sua apresentação, gostei muito de ouvir e cheio de vontade de ver realmente o novo filme deles ainda não tive oportunidade mas conheci estes dois e gostei muito da sequência que o trouxeste de exemplo inicial da forma como realmente é uma sequência que produz realmente uma brecha, uma abertura que nos permite experimentar aquela vivência de Cristo que eles propõem e... que eles propõem não, é paralelo com aquilo que o Padre está a relatar na televisão e como ele... como aquilo reflete também e nos permite aceitar no nosso coração a nossa própria situação. Portanto, há uma sobreposição, há várias sobreposições entre o tempo concreto, relativo e o tempo absoluto e isso fez-me lembrar as propostas do Devotional Cinema do Nantael Dorsky que também sem querer vai ao encontro desta atenção que esses momentos com este género de sequências deste cinema nos permite esses momentos de atenção que a Simone também sublinha, não é? Eu pergunto se 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 o trabalho do Nantael Dorsky também te faz alguma ressonância aqui nesta 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 tua proposta. Obrigada. Obrigado, Rita. Não pensei muito sobre isso, mas percebo o paralelo que tu fazes. Teria que pensar um bocadinho em relação a esta questão da devoção, não é? E o que é que seria um cinema de devoção, aquilo que ele chama o Devotional Cinema de ligação é aquilo que são as sim, diz-se. Desculpa, eu só estou aqui a lembrar, a noção de devoção assim, muito breve, muito resumidamente, para ele é a abertura que interrompe ou a interrupção que permite sentir a experiência do que está escondido, que não está à superfície e que nos permite aceitar e identificar no nosso coração qualquer coisa que tem a ver com a nossa própria, com o nosso ser. Então, isso é uma experiência devocional. Sim, precisamente é isso, eu acho que há algumas relações, não é? Alguns comentários que eu fiz, nomeadamente sobre essa sequência que tu referiste, aquela sequência em casa, eu e agora lembro-me, apontam para esse sentido e, portanto, obviamente eu posso também ver que ligações que são estabelecidas pelo próprio filme e se isso é útil ou não. Eu devo dizer que não tinha pensado inicialmente pegar tanto na Simone Veil, porque já há uma pessoa que é a Rita que está a trabalhar sobre a Simone Veil na leitura que vai fazer sobre o estranho caso da Angélica. Mas, como eu disse, acabou por se impor em relação às às leituras que eu estava a fazer e à análise que eu estava a fazer do filme, não é? As coisas começaram-se a conjugar a pouco e pouco. E também, como eu disse, a Simone Veil não é propriamente alguém estranho ao universo cinematográfico do Joaquim Pinto e do Nuno Lionel e, portanto, acho que isso faz todo o sentido. Claro que eu poderia também utilizar, enfim, foi falado agora o Nathanael Dorsky. Posso também utilizar outras referências que podem, se calhar, não ser confessadas pelos próprios cineastas, digamos assim. Portanto, pode fazer sentido. Portanto, eu tomei nota dessa ideia e vou também tentar explorá-la. Obrigado. Só a pergunta que eu não fixei. Qual foi na folha de sala daquele filme que eles mostraram na Chile ou na Argentina, já não me lembro, rápido baixo, sobre... Qual foi o texto da Simone Veil que eles citam? Que eles citaram nessa folha de sala? Tu disseste que eu não fixei. É um livro dela que se chama Reflexões sobre as Causas da Liberdade e da Opressão Social. Exato. É aquele livro em que ela fala muito sobre o trabalho, faz aquela leitura do marxismo. É isso. É uma passagem sobre pescadores, porque o filme é sobre pescadores. Sim, sim, sim. Não, estava curiosa. Porque as personagens do Estranho Casa de Angélica são os trabalhadores que o fotógrafo está a observar e agora fiquei assim curiosa por causa do paralelo. Ser útil. por isso é que debater é uma das razões porque debater é bom. Não é? Um mundo de relações que nos ajuda. Não é verdade? Bem, eu se calhar acho que hoje fico... Ah, sim. Não sei. Sérgio, dá, não é? Mais um... Então vá. Conceição, assim, rapidinho. Muito rápido. Eu achei muito interessante esta ideia do bíptico. mas já de facto são duas obras intrinsecamente ligadas ambas do... Pronto, o Sérgio já explicou tudo isso no início com a apresentação quer pela autoria quer pelos realizadores autores, protagonistas, quer dizer, quer por isso tudo mas ao mesmo tempo são em qualquer bíptico são também autónomas. Não é? Portanto, são autónomas, independentes, mas claro que há ali ligações intrínsecas e íntimas muito grandes entre os dois como o Sérgio também explicou. O que eu achei interessante foi, aliás, por ela a primeira passagem pronto, isto foi a minha interpretação a minha leitura do que eu vi aquela primeira sequência que nos mostrou em que do primeiro filme portanto do do E Agora lembra-me aquela primeira sequência em que essa altura vemos já o Luís Miguel Sintra a ler tal como vai ler no outro no outro no outro filme não é? Aliás, o outro filme é a voz dele sempre a ler não é? Ou seja para o espectador apetece depois desse ir ver o outro pelo menos foi a sensação que eu fiquei para completar não é? Pronto. Agora o que acho curioso isto por um lado agora quem vê primeiro o outro talvez não saiba como seria interessante ver o primeiro pronto ou seja mas portanto o primeiro diretamente empurra quer dizer se liga para o segundo o segundo aqui estou a tratar segundo podia ser A e B mas talvez o segundo o segundo esteja mais autónomo nesse sentido mas isso é uma questão quer dizer não sei se há essa sequencialidade se não aqui foi o que eu senti por outro lado também achei interessante aliás reforçam um bocadinho esta sensação que eu tive estas propostas linhas de análise que eu acho interessantes ler o mundo e proclamar o evangelho e aqui as personagens o Leonel que aparece com essa figura crística e unem-se muito Cristo crucificado àqueles que sofrem e de facto a primeira quer dizer tal como nos evangelhos quer dizer no evangelho a visão a proclamação quer dizer a divulgação das ideias de Jesus de Jesus Cristo seria de facto primeiro ler o mundo observar e depois ir proclamar portanto o primeiro filme eu acho que faz todo o sentido ser uma leitura é ler o mundo o segundo facto para além do facto óbvio de ser proclamado de ser palavra ser muito palavra do Ismael Sintra de facto é aqui eles são autónomos mas parece que o facto um é quase a sequência do outro primeiro ler o mundo depois proclamar o evangelho o primeiro em que nos é apresentado já o Luís Miguel Sinta a ler e depois o segundo em que o vemos durante aquele tempo todo a ler pronto foi só uma partilha de perceção que eu tive desta apresentação porque o Sérgio até pode achar que não que não há nada desta sequência não há nada desta elegação mas eu eu senti um bocadinho essa um depende mais do outro quase como acontece em muitas obras literárias às vezes pronto mas aqui eu poderia dar exemplos só dos contos de Cantuária no século XIV de Chaucer quer dizer todos são independentes mas depois há ali um L de ligação e podem ser vistos independentemente mas se virmos o prólogo o primeiro o prólogo tudo faz muito mais sentido era apenas isto e achei muito interessante mas desculpa a referência de facto ao antes de Cristo e depois de Cristo que é muito português quer dizer é muito latino que nós usamos muito é curioso e portanto eu acho que aqui até reforça bastante também o tempo esta ideia porque curiosamente no mundo anglo-saxónico hoje em dia já não há tanta esta referência preferem adotar em vez do ano domini muitas vezes que é o nosso depois de Cristo não é? e que eles utilizavam a lucução latina e já preferem utilizar muitas vezes em determinados textos common era common era sem referir especificamente o que é e before common era e portanto aqui eu acho que era importante nestes dois textos claro referir o depois de Cristo não é? estar lá explícito não é só apenas o 2021 peço desculpas se calhar foi muito longa eu agradeço deixo só um pequeno apontamento nós também já já estamos para terminar que de facto nós eu referi-me várias vezes na apresentação ao segundo filme como sendo o novo testamento de Jesus Cristo segundo João precisamente porque é um filme que foi apresentado depois não é? e há de facto esse anúncio quem vir o Iagora lembra-me esse segundo filme é anunciado e aquilo que disse faz todo o sentido não é algo que eu tenha pensado e também não é algo inédito no cinema esta ideia de um filme anunciar o outro e convidar as pessoas a verem um outro filme na novela vaga por exemplo fazia-se isso muito se vocês virem os 400 golpes do Truffaut em que é anunciado o filme do Rivet que é um filme o primeiro filme o Paris Nusapartian que ainda nem sequer tinha estreado e portanto esta ideia de falar sobre um filme que ainda não existe mas que vai existir e que as pessoas poderão ver é certamente interessante na medida até que em que o segundo filme não faz isso não é? portanto quem vir o segundo filme depois não fica com essa ligação em relação ao primeiro e portanto é claramente este primeiro filme a anunciar o segundo como eu disse o segundo também foi um filme que teve uma circulação muito mais restrita também foi um filme financiado pela Fundação Carlos Klobenkian portanto com um orçamento bastante menor e portanto com um tipo de produção bastante diferente do primeiro filme obrigado Bom então agradeço também mais uma vez muitíssimo ao Sérgio e também a todos os presentes claro acho que foi outra belíssima oportunidade de nos fazer pensar e descobrir e portanto nos ajudar quer dizer de ser uma boa contribuição para o trabalho que cada um de nós está a fazer e passo a palavra então ao Sérgio porque vamos vamos continuar não é? Sérgio o que é que podes avançar? Sim era só para anunciar antes de nos despedirmos era só para anunciar a próxima sessão que será apresentada pela Patrícia Silveirinha do Castelo Branco e que tem o título Representação Revelação e Presença em Atos da Primavera e que vai ser no dia 7 de Abril também às 2h30 e portanto espero contar eu vou enviar um e-mail com esta informação mas espero contar com a vossa presença isso é que é muito próximo desta data é que